Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um episódio do Insider Cash. E hoje nós vamos falar sobre negócios de impacto, que são empresas que, além de lucro, também visam atender demandas socioambientais, segundo o ICE, Instituto de Cidadania Empresarial. É necessário equilibrar inovação social, transformação social e bons resultados financeiros. Muitos desses formatos surgiram devido aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, conhecidos popularmente como ODIS. Nesses objetivos, a ONU traçou diretrizes para alcançar a sustentabilidade até 2030. Equidade de gênero, erradicação da pobreza, saneamento básico e educação são algumas das pautas em destaque. Por isso, neste Insider Cash, seu talk show do mundo corporativo, vamos trazer algumas dessas dicas de como você pode trabalhar ou empreender em negócios de impacto social. E para falar sobre esses assuntos, nós temos aqui ele, Gustavo Fuga, fundador e CEO da 4U2, startup de impacto social voltada para o ensino de inglês. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Insider Cash. Super obrigado. Estou mega feliz de estar aqui com vocês nessa noite, nessa tarde e ansioso pelo bate-papo. Bora conversar então, Gustavo. Para começar, como você descobriu a sua paixão por empreender e o negócio de impacto social? Você poderia falar para a gente? Claro, cara. Eu acho que nesse nome empreender foi no primeiro ano de faculdade, nesses termos. Mas se a gente considerar empreendedorismo como uma coisa mais ampla e tal, eu diria que foi desde sempre, cara. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de resolver problemas e de tentar arrumar formas de, enfim, de buscar soluções para as coisas e tal. Então, sempre essa curiosidade, eu acho que já caracterizava ali um lado empreendedor meu desde pequeno. Mas, com esse nome dado, esses conceitos todos, foi no primeiro ano de faculdade, que foi exatamente no momento em que eu tive a ideia de criar For You Too. E ali eu falei, puxa, eu acho que eu consigo conectar o meu propósito de vida, uma mudança que eu quero causar no mundo e fazer isso, porque não, através do mundo dos negócios. Então, é um pouco disso que eu tenho feito nos últimos 10 anos, além de algumas outras coisinhas também. Poxa, que legal, Gustavo. Empreender com um propósito e com uma causa, né? Por que não ganhar dinheiro e ajudar pessoas, né? Unir o útil ao agradável. Gustavo, nós estamos aqui com outras duas pessoas também que são apaixonadas em empreender. E eu acho que nós temos bastante sintonia com a sua fala, né? Empreender, impactar socialmente a sociedade de maneira que nós possamos deixar um mundo melhor para as pessoas que virão, né? A primeira pessoa é a Elabá Rodrigues. E aí, Elabá, tudo bem com você? Olá, Cleiton. Olá, Insider. Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast. Eu continuo de dupla sertaneja com o Cleiton aqui, para quem não está vendo. Só está ouvindo, estamos os dois aqui de verdinho. Mas é isso, a gente quer realmente, até parafraseando, a cor das nossas roupas, plantar um mundo melhor e um mundo corporativo mais humano. Esse é o grande propósito aqui do InsiderCast. Não é, Fábio Oliveira? As pombas estão trazendo você para o nosso bate-papo? Já? Já está no grau, papi? Em meio a drones, a gente está falando de pomba ainda, né? Desse InsiderCast. Poxa, Abá, obrigado por me apresentar. Obrigado, Cleiton. E obrigado, Gustavo, por estar aqui com a gente hoje, nesse InsiderCast, que promete, né? A gente vai aprender bastante aqui com essa temática, que é muito interessante. E eu já queria fazer a primeira pergunta aqui para o Gustavo, porque a gente sabe, Gustavo, que as novas gerações não são como as dos nossos pais, nem a nossa. Os jovens hoje buscam mais propósito no seu trabalho. Não é mais ficar 20, 30 anos trabalhando em uma empresa só para receber um salário. Você acredita que, com essa mudança de mentalidade dessas novas gerações, a gente vai ter uma crescente demanda de profissionais para o propósito e as empresas precisam trabalhar muito mais essa temática daqui para frente? Qual é a sua opinião a respeito, Gustavo? Boa, Fábio. Obrigado, gente. Estou, de novo, super feliz aí, empolgado com o papo. E, cara, a minha opinião é, isso já aconteceu, já está acontecendo e já faz um bom tempo. E não só essa geração ou as que estão vindo, não, tá? Quando a gente olha para a transição de carreira, uma pauta que a gente acaba cruzando muitas vezes, o tanto de gente que vem para mim, de idades mais diversas, em cursos que eu dou aula, em lugares assim, pessoas de 50, seus 60 anos, muitas vezes, muitos dos nossos franqueados, alguns dos nossos franqueados até, e daqui a pouco eu falo um pouco mais disso, procuram a gente muito nesse lugar do tipo, poxa, meus filhos estão ali fazendo uns 18, 20, decidindo o que fazer, e acabam os filhos muitas vezes influenciando os pais de uma geração, que era essa pegada da grana e do corporativismo, e da carreira como sendo o centro, muitas vezes, da vida. E essa reflexão muitas vezes vem. Então, muitos olham para a gente, para o nosso trabalho, como um possível caminho mesmo de encontrar esse seu propósito, né? Então, acho que já é uma coisa não só de geração, mas do nosso tempo aqui, acho que do espírito do tempo, dos idegais que a gente tem vivido. Isso, talvez em outros países, possa ter começado um pouco antes, talvez ali na Europa, naquela juventude, mas já chegou, arrebatou, está em todas as frentes, e não tem mais outra opção. Não tem mais outra opção. Ou a gente, os antigos, as grandes instituições se adaptam, algumas estão se adaptando, outras ainda mais devagar, ou vão ser completamente engolidas pelas startups, pelos negócios de impacto, pelas empresas que essa molecada está criando, já com esse DNA. Dá para alterar? Dá para alterar, mas quando vem no DNA já, o envolvimento e o engajamento a gente sabe que é mais forte, né? Gustavo, ainda continuando nessa temática, agora do outro viés, para quem deseja trabalhar no negócio de impacto social, o que você recomenda que o futuro candidato faça, procure? Quais são suas dicas? Boa. Eu acho que aqui vale para negócios sociais, mas vale para outros, qualquer tipo de negócio. Você não está buscando necessariamente uma carreira empreendedora, não tem como você deixar de desenvolver o teu lado empreendedor. Ah, Fuga, mas eu não quero abrir uma empresa. Tudo bem. Tem que desenvolver o lado empreendedor, não adianta. De novo, pode ser numa grande empresa, numa média, num negócio de impacto. O intraempreendedorismo, como a gente chama, ele hoje, assim, é a palavra, dado que esse mundo muda num ritmo que muda, e todas essas questões geracionais estão acontecendo, um dos reflexos grandes é isso. As organizações todas, governos, setor público, privado, ONG, todo mundo precisa de pessoas com uma pegada empreendedora, intraempreendedora, nesse caso interno. Então, acho que a dica principal é essa, é você saber, especificamente para quem está querendo ir para o negócio social, negócio de impacto, que grande parte dessas organizações ainda estão se estruturando, ou seja, se você espera processos, um time enorme, orçamento enorme, ultra mega planejamento, vai buscar alguma outra coisa, porque está sendo desenvolvido. Então, o seu papel vai ser trazer essas ferramentas para aquele ambiente, mas não espere níveis de formalidades muito altos, porque isso nem necessariamente é um bom sinal quando está começando. Eu mesmo, na minha experiência, no início, eu tentava emular muitas coisas de empresas grandes, da minha que estava começando. Até que eu entendi que não precisava, que no geral é isso, a gente aprende na faculdade como ser um gestor de uma multinacional. No geral, as grandes universidades brasileiras estão formando assim, o ápice é esse. Mas se você quer alguma outra trajetória, por exemplo, trabalhar no negócio de impacto ou criar o seu, e tentar usar as mesmas ferramentas, no geral, você vai precisar adaptar. Grande parte das coisas servem, mas precisa ter uma adaptação e um alinhamento de expectativa. De novo, está começando. De lado de dica para quem quer entrar, é pesquisar muito bem as organizações e o seu propósito, porque começar uma organização que está iniciando é muito cansativo, você vai trabalhar muito, muito mesmo, e se o propósito não compensar para você, e as lideranças, acho que a minha principal dica seria essa, conheça bem as lideranças, porque no fundo o propósito pode até ser incrível, mas se no dia a dia teus líderes, teus pares, não tem uma química, a cultura não está batendo, não vai funcionar. Exatamente, Gustavo. Hoje em dia a cultura, ela realmente é fundamental para manter talentos, até para quem é o talento entrepreendedor. Mas eu queria saber agora, Gustavo, e para quem realmente deseja empreender com o negócio de impacto social, quais seriam as suas dicas iniciais para essas pessoas? Bom, algumas. Eu montei um framework de cinco primeiros passos, de novo, não tem fórmula em empreendedorismo, se alguém tentar vender, foge, mas tem métodos que a gente pode usar para tentar diminuir o tempo de aprendizado. A maior promessa que alguém pode fazer é essa, olha, eu tenho alguns caminhos aqui que talvez diminuem um pouco o seu tempo de aprendizado, porque empreender para mim é isso, o quão antes você vai aprender uma coisa. Não é sobre ficar sentado, esperar a ideia chegar, e aí agora você vai empreender, porque você tem uma baita ideia. Eu até dei um nome para isso aí que eu chamo da Síndrome do Leonardo da Vinci. O que é a Síndrome do Leonardo da Vinci? É que você precisa ser bom em absolutamente tudo, que você precisa entender todos os detalhes e ser muito profundo, e ao mesmo tempo generalista, ou seja, ser um gênio, e que quando a sacada genial vier para você, aí sim o seu empreendedorismo vai sair, vai transbordar. E isso é uma falácia, mas isso vai dar grande, é uma besteira, porque no fundo é sobre testar coisas rápido. Então, esses cinco métodos que eu organizei assim, juntando, claro, várias teorias de várias frentes, é muito para dar um, pelo menos uma noção de como você consegue fazer essas rodadas de teste o mais rápido possível, até de fato você tirar a sua ideia do papel. E o primeiro deles que eu te diria, depois a gente pode passar para os outros, é autoconhecimento. Não naquele nível mega clichê e muito, né, porque todo mundo precisa de autoconhecimento e é um assunto muito longo. Mas aqui eu estou sendo mais específico do tipo, é realmente o que você quer, é o momento da sua vida em que você realmente quer fazer isso, os seus pares, a sua rede de apoio está alinhada com isso, porque você vai precisar deles. Sua esposa, marido, mulher, vó, filhos, tem um plano ali. E o principal, o teu propósito, está alinhado nessa parada ou não? Qual é? Se for grana, tudo bem. Mas que isso esteja muito claro o que você está esperando desse negócio. Porque se não, o negócio pode até estar indo bem, mas você vai estar infeliz. Isso acontece, infelizmente, muitas vezes. Então, de novo, nesse mundo em que propósito é cada vez um ponto mais importante, esse ponto do autoconhecimento, para começar, ele é fundamental, porque ganha quem aguenta mais porrada. Então, se você não estiver muito bem alinhado com isso, o que vai acontecer? Na primeira porrada, você vai falar, não fui feito para empreender. Empreender não é para mim. Errei. Muitas vezes no corporativo, você erra uma vez, duas vezes, você já está fora. e aí você precisa criar formas de botar a culpa nos outros. Muitas vezes é isso, na estrutura, no mercado, na economia. No empreendedorismo, não precisa culpar ninguém, aceita e vai. Só que é uma mudança de mentalidade tão grande que eu mesmo já tive a experiência de contratar vários executivos de empresas gigantescas, CEOs para trabalhar no negócio e a coisa não encaixou, porque eles ainda estavam operando naquela lógica. O autoconhecimento deles, eles achavam que queriam trabalhar no lugar de propósito, e eles queriam mesmo, mas eles não consideraram os outros pontos que vêm junto, porque não é só o lado legal de trabalhar, todo dia você receber mensagens. E aí, obrigado pelo trabalho, isso é lindo. Mas o trabalho de quem está aqui é ficar no backstage, é ficar resolvendo bucha. Então, a parte legal, bonitinha, no geral, acaba ficando para a galera do time mais júnior, porque no fundo a gente está lá resolvendo o problema, entendeu? Então, acho que a primeira dica seria essa, analisar muito bem o teu momento de vida, não exagerar no ultra-mega planejamento também, achar que em algum momento a ideia genial vai vir, ou o plano todo montado, porque no fundo você vai aprender enquanto você fizer. Então, seria mais ou menos nessa linha aqui. E a gente agora vai para uma parte do InsiderCast, vamos sair um pouco agora do propósito, do empreendedorismo, para falar a nossa pergunta coringa, que é uma pergunta tão aguardada aqui nesse InsiderCast, que é aquela pergunta que a gente faz randomicamente aqui para o nosso convidado. A gente observando um pouco o cenário do Fuga, a gente vê alguns equipamentos ali de musicais. Se eu não me engano, tem uma guitarra e um violão, e alguns livros ali atrás. A gente quer saber como que a música, Fuga, está conectada ao seu propósito, já que a gente está falando de propósito. Como que as músicas, quando provavelmente você deve tocá-las, ou pode ser uns instrumentos de decoração, para quem está assistindo a gente. Quem não está assistindo, corre lá no YouTube, quem está ouvindo a gente nas plataformas de áudio. o Gustavo está com um violão e uma guitarra ao fundo. Então a gente quer saber para ele qual que é o propósito dele com essa ligação dele com a música. Cara, vou te falar que eu gosto mais do que eu sei tocar, tá? Eu gosto mais de música do que eu sei. Estamos escutando? Deu uma travadinha aqui. Estamos, estamos sim. Alô? Você ouve a gente? Oi, voltei aqui. Voltou, voltou. Voltei. Mas eu estava falando que eu gosto mais do que eu sei, tá? Então, assim, eu gosto muito, brinco de tocar, mas saber tocar mesmo deixo para os profissionais. Mas, cara, eu sempre adorei muito, assim, eu acho que no aspecto de... Primeiro que me ajudou muito a aprender inglês, eu mesmo, né? Trabalho no setor de idiomas e tal, mas não falava inglês, né? Não tive grana para aprender inglês de pequeno. Então, a ideia da 4R2 foi justamente essa. Depois a gente pode falar, mas criar uma escola que fosse acessível para todo mundo. E a minha forma de aprender foi muito através da música, né? Essa coisa de imitar sotaque, idioma, né? Eu sempre gostei muito de rock e vários tipos de música. E eu acho que tem um lance, talvez, essa coisa de montar bandinha na escola. Acho que são projetos e a gente pode até achar que, pô, não tem nada a ver com empreendedorismo, mas, cara, tem que superar a ver. Então, para os pais que estão ouvindo aqui a gente, não necessariamente você precisa montar uma empresa para o teu filho logo no início, mas ele desenvolver um projeto musical ou algum outro tipo de projeto desse não deixa de ser uma experiência empreendedora, porque você tem que arrumar um instrumento, aprender, ensaiar, ter disciplina, montar um time, liderar, às vezes marcar um showzinho na escola, uma coisa pequena, gravar. Então, esse tipo de projeto são todas experiências que eu acabei tendo durante a escola e foi muito... Acho que está super conectado além do ponto da criatividade, né? Eu gosto de compor, de escrever. Então, acho que é bom desanuviar também. A música tem um pouco desse espaço de... Putz, cara, às vezes é bom tentar não pensar em nada. A música me ajuda pra caramba nisso. Tentar, né? Porque não pensar fica difícil. Fuga, como é que é feito o trabalho de impacto social na For You Too? Legal. Está dentro da organização. Isso é importante dizer. Nós somos um negócio de impacto. O que isso quer dizer? Impacto não é uma área nossa. Não é uma coisa que a gente faz de vez em quando em paralelo. Não. É a nossa razão de existir e é como a gente opera. O nosso negócio principal é esse, né? No nosso caso, o objetivo da For You Too é democratizar o aprendizado da língua inglesa. No Brasil, menos de 5% da população fala inglês. E quando a gente olha para os mais pobres, para a grande maioria da população, esse número é 0%. Então, assim, se você nasceu num CEP determinado, como a maioria dos brasileiros nasceu, você não fala inglês. e aí o teu emprego é pior, o teu salário é menor, as tuas chances de conhecer e de aprendizado são menores, tuas chances de ter vivências internacionais quase vão a zero. Então, o objetivo da For You Too é esse. Como que a gente consegue tornar popular uma coisa que é elitista ainda no nosso país? Ainda. A gente discutir isso hoje parece que não é. Mas é. Os dados não mudaram. As estatísticas continuam muito ruins. Saiu até um último estudo. tudo agora. Isso é até uma matéria no Jornal Nacional que a gente apareceu. E os números continuam muito ruins. Então, qual é o nosso papel? É oferecer o curso mais acessível do Brasil de inglês ao mesmo tempo o melhor. Então, não é fácil, mas é o que a gente já tem feito nesses últimos 10 anos. Então, a forma como a gente faz isso é oferecendo cursos com professores estrangeiros. a gente traz gringos para morar aqui no Brasil e vários deles, centenas deles e eles são os professores da 4U2 nas nossas escolas. Ao mesmo tempo que o aluno está ali pagando um valor quatro, cinco vezes mais barato do que essas escolas que a gente conhece que são muito caras, que estão aí há muitos anos, mas que elas cresceram, mas o problema não diminuiu. Então, o fato é que muita gente estudando inglês, pagando caro em vários cursos não aprende, gasta dinheiro, o mercado adora, como o business é lindo, mas o impacto social dessa história é muito pequeno. A taxa de cássio do aprendizado é muito baixa. Então, o objetivo da 4U2 tem sido mudar essa lógica toda e é isso que a gente tem feito no nosso dia a dia. Então, de novo, está dentro do nosso modelo de negócio. não é uma doação que eu dou de bolsa, não é. Não. As nossas escolas são em regiões no geral periféricas, os nossos preços é feito para caber dentro de uma família que recebe eventualmente um salário mínimo para conseguir pagar um curso de inglês, porque a gente sabe se fizer alguns módulos do nosso curso com esse nível de inglês, às vezes na mesma empresa, a gente já viu isso, ganha 30%, 40% mais só por falar o inglês básico. Esquece fluência, esquece TOEFL, tudo isso é para depois. Vários dos nossos alunos estão lá e chegaram lá, mas muito antes disso o impacto já começa a ser sentido. Então, é um investimento que ele se paga muito rápido hoje em educação, muitas vezes dá até um retorno em salário maior do que faculdade. Falar inglês. Então, o nosso papel é esse, é arrumar uma forma escalável de levar uma solução de qualidade. É isso que a gente tem feito nos últimos 10 anos. incrível. Gustavo, e quais são os maiores desafios do seu mercado de atuação? Porque dá para ver que brilha os seus olhos quando você fala do seu negócio, que é algo que realmente você deve acordar todos os dias motivado a ampliar o seu negócio, a divulgar mais ele, a fazer com que o seu impacto realmente seja expandido cada vez mais. mas a gente sabe que todo negócio tem seus desafios. Então, eu queria saber no seu mercado de atuação, quais seriam os maiores desafios hoje? Alguns. Olhando para o mercado como um todo, as pessoas, em grande parte, já tentaram aprender inglês. muitos tentaram fazer vários cursos. Meu pai acho que já fez mais de dez. Já tentou. Então, quando você tenta uma coisa e é muito traumático, no geral é muito traumático, porque você não vê tanto resultado, grande parte dos cursos são muito voltados para gramática. Então, não é à toa que o brasileiro é PHD em verbo to be, porque a gente aprende nove anos direto pegar o verbo to be, é o que faz um PHD, estudo o mesmo assunto nove, dez anos. Todos nós aqui podem pegar a carteirinha ali que eu emito um certificado. Porque a gente fica muito voltado na gramática de início. E isso é extremamente desestimulador para a maioria das pessoas. Para alguns, perfis, funciona muito bem, ótimo, mas para grande parte, não. As escolas de inglês no Brasil, elas foram feitas para formar professores de inglês para elas mesmas. porque em um país que ninguém fala inglês, você vai querer ser professor em um país como o Brasil, que paga mal, se você fala inglês, no geral, você vai ter muito mais oportunidades. Então, a lógica, como ela se montou, foi muito baseada em gramática mesmo. Por quê? grande parte dos professores, muitos deles, não tem vivência internacional. Então, não tem a conversação. Então, eu ensino a gramática. Mas aí é isso, é desestimulante e, ao mesmo tempo, na hora de conversar, o cenário básico, clássico nosso, de alunos que estudaram 10 anos em outros lugares, chegam e fazem o nosso teste de nível e, às vezes, saem no nível básico. E tudo bem? Vamos embora? Por quê? Porque o nosso foco é conversação. não é à toa que eu tenho um trabalho enorme para trazer um monte de gringo para morar aqui no Brasil. Não é à toa. Porque eu não quero que ele fique ensinando um monte de gramática no início do curso. Nos momentos certos, é fundamental para ele se aprender. Mas tem que ser quando você já começa a ver um pouquinho mais de resultado na conversação e você começa a entender. Então, acho que um dos principais problemas é esse, porque muitas pessoas acham que o problema é elas. E aí, elas ficam travadas. Já vão com... Muitas nem pisam, nem tentam. As que tentam, às vezes já vão... Ah, não é para mim. Vou tentar só mais uma vez aqui. E aí, isso é psicológico também. Então, a gente como escola tem uma parte importante, mas o aluno também. Então, quebrar algumas dessas amarras que a gente criou com o tempo é um desafio do mercado como um todo, eu diria. E como abre portas, o inglês... A pessoa que fala inglês tem uma vantagem gigantesca no mercado de trabalho. E, Fuga, a gente tem um quadro aqui no InsiderCast, que é o quadro Conselhos para o seu melhor colega de trabalho. A gente... A gente já pode até imaginar o conselho que você vai dar. Já está muito alinhado ao seu negócio. Mas a gente queria te fazer essa pergunta, né? Quais conselhos você daria para o seu melhor parça, seu melhor brother ali do mercado de trabalho, para aquela pessoa que está procurando crescer profissionalmente, ter uma nova perspectiva de trabalho e um novo propósito? Boa. Duas principais. A primeira é, cara, se você ainda não fala inglês, vai. E aí eu podia te listar vários argumentos, todos eles já faziam sentido há 10 anos atrás. Mas agora, cenário pós-pandemia, em termos, mas com home office e tudo mais, a importância do inglês, a gente ainda nem começou a sentir a força que isso vai vir, com os trabalhos cada vez mais, as regulações trabalhistas mudando, cada vez mais sendo possível, trabalhos de outras regiões. É o inglês o entrave para a sua carreira ser internacional hoje em dia, em qualquer área quase. Então, se isso ainda não está no teu plano, resolve, tira da frente, porque precisa. Primeira coisa. a segunda é desenvolver o teu lado empreendedor. Não estou falando de abrir uma empresa, necessariamente. Então, você e meu par, você que está aqui do lado, a forma como você encara as coisas, a tua mentalidade tem que ser uma mentalidade igual a de um empreendedor no teu ambiente de trabalho, o crescimento é exponencial, porque as empresas estão crescendo, muitas das startups, as empresas que estão mudando o mercado, crescem de formas exponenciais, só que os colaboradores muitas vezes não. E aí é muito comum um fenômeno, que aqui no Brasil nem começou direito ainda, mas em vários, em Estados Unidos, é mais comum. O profissional, ele ser especializado em alguma etapa da startup. Então, por exemplo, tem as rodadas de captação, rodada Anjo, investimento C, Series A, Series B, que as startups vão fazendo. Tem profissionais que especializam, por exemplo, eu sou o RH de uma empresa, eu levo ela da rodada Anjo até o CID, depois eu saio, ou eu levo do Série A até o Série B, porque é um período curto para as que conseguem, 12, 24 meses, mas muda tanto a empresa depois desses dois anos, quando um caminhãozão de dinheiro entra em cada uma das rodadas, que muitas pessoas do time não acompanham. Então, desenvolver esse lado entre empreendedor significa que você vai se adaptar rápido quando essas mudanças acontecerem. isso aconteceu no Offer2, pessoas que entraram como comercial, jovens, que faziam matrícula ali na escola. Hoje, lideram o time comercial inteiro, porque a empresa cresce num ritmo que trazer gente de fora, às vezes, não é o ideal, é melhor crescer. Então, ou se especializar em algum momento específico dessa jornada, como é o caso do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que ter essa visão na sua carreira é uma forma estratégica de encarar um mundo que já não vai voltar a ser como era antes. Fuga, falando em visão de carreira, a gente chegou agora na nossa pergunta favorita não só dos insiders, mas da nossa aqui também, que é uma pergunta clássica já do InsiderCast, que a gente vai saber um pouco mais do Fuga, menos da 4U2, menos de impacto social. A gente quer saber quais foram os desafios que trouxeram o Fuga até aqui, tanto os profissionais como os pessoais. O que que formou e moldou você, Fuga? Nossa, muitos, mas eu acho que o que me formou e me moldou foi a referência que eu tenho da minha família, que embora não seja uma família de empresários, empreendedores com empresa, são pessoas que têm uma mentalidade empreendedora. eu fui descobrir isso tarde, talvez, porque são pessoas que conseguiram passar por realidades muito, muito difíceis, financeiras e de vários outros aspectos, de famílias grandes, como as que meus pais vieram, de muita gente, pouco recurso, mas são pessoas que eu olho para o lado e eu vejo esse gás empreendedor. Então, quando eu olho para minha avó, 96 anos, cara, sustentou 10, com muito pouco, com vários problemas de saúde, está aí na garra e vendeu cocada e botava a galera, e não é pelo que ela fez profissionalmente, mas gerenciar uma casa, formar uma família, cara, tem projeto empreendedor mais complexo do que esse. Eu gosto de falar que é muito difícil ser CFO de uma empresa, de uma multinacional, claro, mas tenta gerenciar como a maioria das mulheres brasileiras, que são a maioria das responsáveis pelos lares, com um salário mínimo ou menos, sustentar quatro. Você precisa desenvolver relacionamento com o stakeholder, você vai precisar de um fiado aqui, um acolá, você precisa desenvolver uma gestão de fluxo de caixa muito mais complexa do que uma multinacional, muito mais complexa. porque tem questões de sobrevivência. Gestão de pessoas absurdamente alta, gestão de conflito absurdamente alta. O que é a vida da grande maioria dos brasileiros de periferia, se não uma baita de uma jornada empreendedora, complicada, mas que vão firme e a gente vai e não desiste. Então, para mim, o que moldou a minha vência empreendedora não foi a USP, não foi o meu mestrado, não foi as viagens para fora, as conferências, os intercâmbios. Tudo isso me deu ferramentas, mas, mais do que isso, me deu a consciência de que, cara, as minhas maiores referências estão... foi a turma que me criou. E eu tive esse privilégio de ter tido uma família que emana isso como muitos de nós brasileiros tivemos. Então, eu acho que quando eu comecei a olhar para essa lógica, eu comecei a olhar menos para o que me faltava e muito mais para o que eu já tinha ali nas raízes e no meu gás. Então, eu acho que essa vivência de muitos anos ali, de muitas gerações, acho que hoje eu posso traduzir empreendedorismo, empreendedorismo social, em abrir empresas, mas podia estar fazendo o que eu fizesse na minha vida. Minha forma de encarar o mundo, eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com as minhas tias, principalmente com as mulheres da minha família. É, Fuga. As nossas famílias, elas não ensinam muito. Às vezes, a gente pensa que vai aprender muitas coisas estudando em grandes faculdades, universidades, mas a base, a essência, normalmente, é a nossa família que nos dá. E quando a gente olha para trás, depois que a gente fez faculdade, depois que a gente empreendeu e tal, a gente olha para trás e vê, poxa, na minha casa, eu tinha um mestre, eu tinha um doutor em empreendedorismo e não sabia, né? É sensacional ter esse entendimento, né? Exatamente. Que legal quando isso acontece. Fuga, infelizmente, nós estamos chegando no final do episódio, foi um episódio muito rápido, eu acho que eu posso falar pelos meus amigos insiders aqui, você está super convidado para um próximo bate-papo com a gente. Estamos juntos. Muito legal. Isso. Muito legal. Mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse o seu contato e as suas redes sociais para os insiders poderem entrar em contato com você. Legal, boa. Bom, eu tenho um canal no YouTube que é Gustavo Fuga Empreendedorismo Social. Dei uma paradinha, mas a gente está sempre lançando vídeos falando, explicando um pouco sobre tudo isso, né? Eu tenho dado aula em universidades também, então, vira e mexe, eu trago esses conteúdos que eu tenho mesclando a academia com a parte mais prática do empreender startup e negócio de impacto, essas duas coisas, como misturar. É a minha grande parada, é o que eu tenho gostado muito. Então, no Instagram Gustavo Fuga, LinkedIn Gustavo Fuga também, se vocês conseguem me achar. Queria deixar o convite, se por acaso tiver alguém aqui nos escutando que tem vontade de entender mais sobre propósito ou está pensando em como fazer isso na sua jornada, às vezes transicionar de carreira, a gente tem uma oportunidade que são as franquias de impacto. A gente criou esse conceito, é um conceito novo que a gente está trazendo para o Brasil, que é como usar o modelo de franquia para replicar impacto social. de uma forma rentável e lucrativa também. Então, a gente está com uma chamada aberta para selecionar empreendedores no Brasil inteiro, qualquer cidade que tenha esse perfil, essa vontade de fazer isso acontecer. Então, se por acaso tiver aqui entre os insiders alguém interessado em conhecer um pouco mais sobre esse modelo, é só entrar lá no franquia de impacto.com.br que tem mais informações ou me mandar um salve ali no Instagram que a gente segue essa conversa. Adoro bater papo, conhecer novos empreendedores e empreendedoras. Muito obrigado, Fuga, pela tua participação aqui no Insidercast. Quando o episódio é bom, ele voa, ele não passa rápido. Foi um grande episódio, passou muito rápido. Ficou de grande ensinamento esse episódio para a gente. A questão do propósito, que é trabalhar, eu acredito genuinamente, que é trabalhar com propósito relacionado às relações humanas. Não tem como a gente fugir disso. E no qual tem que haver também muita troca de aprendizado, responsabilidade, respeito e espírito coletivo. Acho que foi esse grande insight que eu tive nesse episódio de hoje, com todas as dicas que o Fuga passou para a gente, com todas as metodologias que ele já aplica pelo seu negócio. E a gente vê o quanto que ele fala com paixão do seu negócio e, principalmente, o que me marcou do seu legado, da sua família. Isso, o quanto o propósito para ele estar interconectado, não muda do lado familiar para o lado corporativo. É isso que a gente espera e isso que a gente quer ser também, Gustavo. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, você, Insider. Muito obrigado, Cleiton Luce. Muito obrigado, Bá Rodrigues. Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Fuga. Queria agradecer também a Sandra e a Jessie que estão ouvindo aqui. A gente, em primeira mão, durante a gravação desse episódio e que fizeram a ponte aqui com o Fuga. Eu acho que eu pego um pouquinho do insight final do Fá para mim. Achei muito legal quando o Fuga trouxe a questão de que o empreendedorismo, o quanto a gente às vezes aprende mais em casa, vendo os gerenciamentos de crise, todo o impacto social, todos os gerenciamentos financeiros, o quanto a gente tem em casa as referências e a gente não percebe. O Fuga, inclusive, comentou que o mercado molda a gente para ser CEO, diretor, líder de grandes multinacionais e que, na prática, não é bem assim que a gente vai fazer quando a gente tem um propósito que é diferente de uma grande empresa. Então, vamos começar a observar mais os microcosmos que nos permeiam e que, na verdade, se transformam em macrocosmos. Quantos exemplos a gente tem dentro de casa de gerenciamentos, de lideranças, de empreendedorismos? Vamos colocar isso mais como exemplo para a gente mesmo, para valer. Acho que é mais um daqueles episódios que vale ouvir de novo, sim, pela história do Fuga, pelo propósito que a 4U2 tem, enfim, por tantas outras coisas que a gente ouviu hoje aqui e a gente fica esperando o Fuga aqui para um segundo, terceiro, quarto bate-papo para a gente continuar falando desse propósito que é tão legal. Queria agradecer mais uma vez a presença dos Insiders e agradecer também ele, Cleiton Lúcio, o nosso rei do litoral Baixada Santista que vem sempre nas ondas do mar. A gente se encontra num próximo Insidercast. Obrigado, Bá. Obrigado, Fábio. Gustavo, muito obrigado por compartilhar o seu tempo com a gente. É muito legal bater papo sobre empreendedorismo e principalmente quando esse empreendedorismo tem um propósito por trás. Uma frase ali me chamou muito a atenção que o Gustavo falou que é o seguinte, ganha quem aguenta mais porrada. Exatamente é isso que acontece com os empreendedores no início de carreira. Cara, se você quer empreender, você tem que entender que vai ser trabalhoso e vai ser pedreira no começo, até porque o que você quer lançar para o mercado às vezes é algo tão novo que o mercado não entende e ele vai testar você ao limite para validar se aquilo realmente é útil. Então eu acredito que empreender com propósito é o melhor dos dois mundos. Você resolve problemas, você faz dinheiro, você impacta positivamente a sociedade e ainda assim você consegue ter sucesso profissional, financeiro e ajudar pessoas a terem uma vida melhor. Quer coisa mais sensacional do que isso, Insiders. Mas para isso é preciso que você se autoconheça, que você saiba sim que o seu início de carreira vai ser muito difícil, que as coisas não vão ser fáceis, que o seu propósito vai ser testado o tempo todo. Mas assim, gente, eu posso falar que como empreendedor de propósito que eu sou, através do InsiderCast, que nós aqui temos como propósito humanizar a comunicação no mundo corporativo, empreender com propósito vale muito a pena. E eu sou muito feliz hoje por fazer parte dessa empresa. Muito obrigado, Gustavo, novamente. Muito obrigado, Insiders. E como sempre, no final do episódio, nós temos que falar sobre as nossas redes sociais, né? Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube, é o canal que você provavelmente está nos assistindo, que é o InsiderCast, e nós temos e-mails de contatos para dúvidas, críticas e sugestões de pauta, que é o contato arroba InsiderCast.com.br. E se você deseja fazer o seu podcast, na verdade, o seu talk show, que pode se transformar em podcast, com esse jeitinho Insider de ser, descontraído, leve, humanizado para a sua empresa, você pode vir falar com a gente também. O nosso e-mail, novamente, é contato arroba InsiderCast.com.br. Insiders, muito obrigado, eu agradeço a vocês por terem nos assistido até aqui, e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal.